Oi a todos, hoje venho vos falar da minha experiência com a minha bath pompe. Quem me segue e assiste aos meus vídeos deve ter visto um vídeo de comprinhas, mais ou menos há um mês e pouco, em que eu comprei uma bath pompe. Ela era assim cor laranja e amarela bem grande e eu tinha vos falado que nunca tinha experimentado a bath pompe e que assim que soubesse alguma coisa sobre ela vos ia contar. Eu já experimentei essa bath pompe que eu tinha comprado na Lush e o resultado não foi melhor. Eu enchi a banheira com água, fiz tudo normal e pus a bath pompe lá dentro. Mas o resultado não foi nenhum. Ela não se esvazia e não tinha o efeito que eu tinha visto lá na loja. Pensei que aquela bath pompe que tínhamos comprado tinha algum problema ou que a tinham feito mal ou qualquer coisa. Nunca pensei que ela fosse meu. Então disse ao Nuno e decidimos voltar à loja e comprar outra porque realmente queria experimentar uma bath pompe a sério, como acho que eu já tinha visto na loja e em vi. Mas com essa primeira bath pompe o resultado foi só a água, ficou a cheirar muito bem. Foi como um sabonete que deu o cor à água e realmente fez muita coisa. Então eu e o Nuno decidimos voltar à loja para comprar uma bath pompe a sério. E assim que entrámos uma rapariga veio falar connosco para ver se precisávamos de ajuda ou se nós já sabíamos o que queríamos. Ela começou a me explicar para que serviam as coisas e disse que tinha algumas que serviam para ajudar a adormecer, outras que eram mais relaxantes e de facto tinha lá a bath pompe que tinha comprado antes. E tinha uma etiqueta em cima que dizia que não era uma bath pompe, aquilo era só para espuma. Porque nós comprámos então um sabonete que tínhamos assim para fazer espuma. Não comprámos uma bath pompe. Porque a bath pompe ela não faz espuma, ela só deixa a água com cor e aquele cheiro e tudo. E eu acho que aquilo é mais para usar ou só para fazer espuma ou então com uma bath pompe e assim temos os resultados. Então comprei uma bath pompe a sério. E eu fiz um post no meu blog sobre essas comprinhas em que tinha comprado os meus sapatos e essa bath pompe. Mas não tinha feito vídeo de compras porque tinha comprado um pouquinho as coisas então não era suficiente para um vídeo. E então esta bath pompe resultou. É uma bath pompe a sério que deixa a água mesmo com um cheirinho muito bom e é muito hidratante para a pele. Mas não faz espuma, esse é o único problema. E eu recomendo muito para quem ainda não experimentou as bath pompes porque elas de facto relaxam muito. E depois dependendo do gosto podem escolher o cheiro, o formato, o tamanho até. Como aquilo dá para partir. Partindo aos bocadinhos e usar de manhã só para lavar a carne. É que ajuda a imensa pele a ficar assim frescante e mais suave. E ajuda muito na hidratação também. E cada uma tem um objetivo específico. Todas elas cheiram muito bem. Depois varia do preço em relação ao tamanho e às cores. Porque tinha uma mentira que tinha brilhante. Gosto muito e sem dúvida que vou comprar mais. Agora que já sei que existem dois tipos diferentes. Por isso vou ter mais cuidado e já estou mais atenta. E pronto, foi esta a minha experiência. Um fail e outro que resultou. Obrigada por assistirem o meu vídeo. Espero que tenham gostado. See you soon!